Vai, vamos. Não, meu, pode deixar pra postar. Pronto? Pronto, vai Adrelha. Vai mais pra dentro aí que você tá saindo pra fora da câmera. Não, amiga, tô pegando. Vem mais pro lado, Adrelha. Eu tô aqui, amiga. Vai começar. Pode ir, Gabriela? Tá. Guarda os dentes na boca. Guarda os dentes de bicho daí. Qual que é só? O que é só que eu vou fazer, amigo? Ah! 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 Oof! No! You better fall. What? Abre ae! Abre ae! Abre ae! Tô preto, preto, preto Eu sou você! Vamos de novo Pra quem não entendeu, galera Nós estamos fazendo aquela Nós estamos fazendo aquela intro Faz um som engraçado É uma intro, como é que é o nome daquele negócio Da brincadeira lá? Desafio engraçado Desafio da risada Tente não rir, na verdade Daí eles estavam gravando e eu aproveitei o conteúdo só Então vamos continuar aqui então Aquele jumento teu foi pra acabar, amigo É mais um som Aquele jumento teu foi pra acabar, amigo Você não pode Aquele jumento teu foi pra acabar, amigo Você não pode Quem não ia rir? É, Marquinhos, sai um pouco pra rir, não pode rir Não pode ficar rindo assim E fora aqui, ó Deixa eu comer, ó Então começa e passa pro guia Se nós estivéssemos com água aqui, você estava ferrado Se você não quer perder a água que você está lá, olha ela Vai Pode ir? Meia-noite nós está como? Pode ir? Viu? Vem para cá, amor Você não está aparecendo? Ela tá desmiando Viu? 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 Viu, 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 viu Viu? 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 Viu, viu? Viu? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.